E aí, gente, mais adesivos da Ladybug, que eu gosto muito, sou muito fã da Ladybug, e um apontador, apontador, não vou mostrar minha cara, porque eu tô meio descabelada, tá, só veio mostrar os adesivos que minha mãe comprou, na verdade eu pedi pra ela comprar, gostaram, então, dê um seu joinha, tá, tchau.